O personagem central da história que eu vou contar, o Aedes aegypti, é um mosquito que teve vários nomes diferentes em diferentes regiões e países até ser chamado assim. Em 1901, mosquitos com essas múltiplas identidades passaram a ser reconhecidos como uma única espécie, Stegomia fasciata, rebatizada nos anos 20 como Aedes aegypti. A preocupação em individualizar esse inseto, em torná-lo um objeto comum de estudo para os cientistas e uma coisa reconhecível pelos leigos, deveu-se a descoberta de que ele era o transmissor de uma doença que inspirava terror tão grande quanto a zika hoje, que era a febre amarela. Até o último quarto do século XIX, os mosquitos foram alvo apenas de curiosidades de naturalistas amadores ou de eruditos que trabalhavam em museus de história natural. Insetos começaram a se tornar importantes em função de pragas agrícolas. mas foi no final do século XIX que os mosquitos se tornaram de fato objetos importantes para medicina e para veterinária. Já que o Aedes aegypti é meu personagem, eu sou obrigado a falar sobre a febre amarela, que notabilizou ele. A febre amarela existiu nas Américas desde o começo do século XIX, desde o começo da colonização europeia, mas foi no século XIX que ela se tornou o grande flagelo do continente, transformando duas cidades, Havana e Rio de Janeiro, em verdadeiros vulcões infecciosos. O vírus da doença circula ainda, por seus hospedeiros animais e humanos, nas zonas de matas e florestas, bate as portas de cidades populosas infestadas de Aedes aegypti, mas a febre amarela deixou de romper nesses ambientes urbanos desde que eles foram dominados pela dengue e, mais recentemente, pela chikungunya e zika, que compartilham o mesmo vetor. A doença febre amarela transformou-se numa calamidade crônica para nós depois que romperam grandes epidemias no Rio de Janeiro, em Salvador e outras cidades litorâneas no verão de 1849 e 50. O Rio de Janeiro, como todos vocês sabem, era então a capital do Império Brasileiro, uma cidade que regurgitava de africanos recém importados pelo tráfico negreiro, já clandestino. A doença chegou a ser encarada como conspiração dos negros que adoeciam em número muito menor, fato que só mais tarde seria relacionada à origem africana da febre amarela e do Aedes aegypti. Na época, para aqueles escravocratas carolas do Rio de Janeiro, a febre amarela era vista como uma manifestação da ira divina a ser aplacada com rezas e procissões ou um malefício de escravos ansiosos para se rebelarem. Aquela crise sanitária forçou o governo imperial a criar os primeiros órgãos de Estado para cuidar da saúde pública, mas isso não impediu que as epidemias passassem a dar todo o verão, especialmente nas cidades portuárias. Os médicos que se ocupavam da higiene pública situavam as causas dessas e de outras doenças infecciosas, de um lado na constituição dos indivíduos, de outro no meio ambiente. Tanto a natureza daquelas latitudes tórridas, supostamente hostis à aclimatação do europeu, esse conceito de aclimatação era muito importante na época, como o ambiente urbano. O vírus da doença, e vírus naquela época significava veneno, fosse qual fosse, circulava na atmosfera. Tinha relação com os pântanos, que exalavam mortíferos miasmas, também com os morros, que impediam a circulação dos ventos purificadores, com os cortiços e outras habitações coletivas, onde se aglomeravam os pobres, e muitos outros aspectos da vida urbana. Durante a epidemia que graçou no verão de 1879 e 80, um componente novo passou a figurar nos quadros explicativos da insalubridade urbana, bagunçando completamente o micróbio. Na França, Alemanha e outros países, Pasteur, Koch e outros exploradores do mundo microbiano, produziam teorias relativas ao papel de micro-organismos como agentes específicos de processos fermentativos e de doenças, e desenvolveu técnicas capazes de inibir sua ação, ou em alguns casos, converter esses mesmos micro-organismos em vacinas preventivas. Nesse contexto, vários fungos e bactérias foram descritos no Brasil e em outros países como causadores da febre amarela, associados muitas vezes a vacinas. Tinham esses micro-organismos concorrentes, propriedades em comum com a flora dos trópicos, o que permitia a seus descobridores explicar duas características marcantes da febre amarela. Ela só dava em certas épocas do ano e em certas regiões do globo, caracterizadas por muito calor e umidade. A década de 1890 foi, no Brasil, muito convulsionada pelo fim da escravidão, a enxurrada emigratória, as turbulências políticas e econômicas subsequentes à proclamação da República. A febre amarela lastrou-se por diversas cidades do interior, reforçando o partido do que as jogavam, contagiosa. Seu germe, supunha-se, aderia aos mais variados objetos, viajava longas distâncias em navios e trens. O caso exemplar desse modo de ver foi o do presidente da província do Ceará, Caio Prado, que teria sido fulminado pela febre amarela em 25 de maio de 1879, ao receber e abrir cartas e jornais de Campinas, onde graçava uma epidemia. Para uma corrente de opinião, a insalubridade do Rio de Janeiro se devia ao pântano que existia debaixo da cidade. O rio, como vocês sabem, cresceu ocupando zonas pantanosas. Esse pântano repleto de matérias orgânicas em potrefação, quando exposto às oscilações do lençol da água subterrânea, nos verões chuvosos, ativavam os germes que existiam ali e, então, as epidemias eclodiam, como plantas. No verão de 92, 93, 1892, 93, chegou a ser perfurado um poço no centro da cidade com poçante máquina a vapor para extrair as águas subterrâneas e lançá-las ao mar. Enxugar o solo, escreveu, então, o doutor José Lourenço, tudo mais é ilusório e, por mais que se faça, esta cidade continuará insalubre, como até aqui, errando-se o alvo. As controvérsias sobre o alvo ficaram ainda mais candentes quando houve um deslocamento radical na abordagem da febre amarela, que levou uma nova geração de médicos ao comando da saúde pública, sob a liderança de Oswaldo Cruz. Pasteur e seus seguidores deram, a princípio, muita ênfase à presença dos germes no ar, mas, aos poucos, foi-se verificando que outros veículos eram relevantes na transmissão de doenças. E multiplicaram-se os fatos e especulações sobre o papel de insetos nisso, especialmente as moscas, que invadiram o imaginário das populações urbanas como fonte de perigo na atmosfera ainda enevoada de miasmas. Moscas chegaram a ser encaixadas em teorias elaboradas para explicar a transformação do micróbio da febre amarela fora do organismo urbano, pois era preciso que ele cumprisse parte de seu ciclo no meio exterior antes de infeccionar os homens para se conseguir explicar porque a febre amarela só dava na estação mais quente e úmida do ano. Os mosquitos passaram a ter importância para aquela nova medicina que relacionava doenças a vermes, fungos e bactérias, graças, sobretudo, às investigações de um médico inglês, Patrick Manson, que na China, nos anos 70, se debruçou sobre um enigma que começara a ser decifrado na Bahia dez anos antes, pelo Otto Wookerer, que atibuíra a chamada elefantíase dos árabes, doença que viria a ser chamada filariose, a um verme microscópico encontrado na urina leitosa dos pacientes. Outros médicos britânicos fizeram estudos na Índia e na Austrália e mostraram que as formas embrionárias encontradas na urina e no sangue eram rebentos do verme adulto que se alojava nos vasos linfáticos. Manson encontrou milhões de embriões da filária sanguinis hominis, a atual Wookereria bancroft, nos vasos de cães infectados. Só que, se atingissem a uniforme adulta, aqueles vermes alcançariam um peso superior ao do próprio hospedeiro. Morrendo este, morriam os vermes e a espécie se extinguiria. Aquela anomalia só podia ser evitada admitindo-se que os embriões abandonassem o hospedeiro graças à intervenção de um animal sugador de sangue. E o Manson chegou ao mosquito comum nas regiões onde graçava a filariose e, em 1879, comprovou que as microfilárias eram adaptadas aos hábitos noturnos do Culex fatigans, o nosso pernilongo, pois invadiam a circulação periférica ao carro da tarde e refluíam durante o dia. Esse trabalho foi um modelo para investigadores que identificariam mosquitos e outros insetos não apenas como transmissores mecânicos de micro-organismos patogênicos, mas como hospedeiros intermediários desses micro-organismos que cumpriam nos insetos parte importante de seu ciclo de vida antes de infectarem os homens e outros animais. Eu poderia dar vários exemplos, mas é o Aedes aegypti, o personagem da história que nos interessa, o que me leva à teoria apresentada em 1881 pelo médico cubano Carlos Juan Finley, o mosquito hipoteticamente considerado como a renta de transmissão da febre amarilla. As evidências de que o germe sofria uma transformação extracorporal antes de infectar as pessoas no verão, combinadas à leitura dos trabalhos de Manson, levaram o médico cubano à teoria do mosquito, especificamente ao Culex fachiatus, a espécie mais abundante nas zonas de Cuba onde havia febre amarela. Finley percebeu que as fêmeas, sobretudo os mosquitos pequenos, faziam não uma, mas diversas refeições de sangue após a fecundação, de maneira a manter a temperatura requerida para a maturação dos ovos, o que era uma particularidade que favorecia o seu papel de transmissora da doença. As incertezas com relação ao gente causal, que poderia ser uma bactéria, o Finley tinha incriminado, inclusive, um micrococcus tetraguenus, levou o Finley a supor que as fêmeas do Culex fachiatus transportavam em seu aparelho sugador, em sua probostide, a matéria infectante da pessoa doente à pessoa saudável. Era como se fosse uma seringa. Para alguns historiadores, a teoria de Finley teria permitido o controle da febre amarela caso houvesse interesse nisso, mas não havia, por ser ele um médico cubano, desprezado pelos seus pares europeus e norte-americanos e por força de outros obstáculos externos. E, de fato, a época em que o Finley viveu foi uma época muito tumultuada. Uma insurreição armada pela independência de Cuba se prolongou por décadas. Os Estados Unidos se ofereceram como mediadores desse conflito de Cuba com a Espanha. A Espanha não aceitou. Houve a explosão misteriosa de um navio de guerra americano no porto de Havana, o que deu pretexto para que os Estados Unidos interviessem em fevereiro de 1898 e Cuba foi administrada pelos Estados Unidos até junho de 1901. Nesse intervalo, quando foi promulgada essa constituição e os cubanos assumiram a administração da ilha, uma comissão americana tinha acabado de demonstrar a teoria do mosquito na febre amarela. Mas nesse intervalo houve muita coisa. O Finley fez várias inoculações para demonstrar a sua teoria, fazendo fêmeas picarem pessoas saudáveis para demonstrar a sua teoria e também para imunizar as pessoas, porque a febre amarela tem essa outra característica. Ela confere imunidade a quem sobrevive ao primeiro acometimento dela, como a varíola. Mas as pessoas não levaram muito a sério a teoria do Finley, e entre outras razões porque nesse período foi o período em que aquelas teorias bacteriológicas concorrentes dominaram o campo médico. Especialmente depois que entrou no campo um bacteriologista muito conhecido na Europa, que era o Giuseppe Sanarelli, que foi contratado pelo governo uruguaio para criar uma instituição de pesquisas lá, e que entrou nesse campo em 1897, numa conferência muito concorrida, anunciou a descoberta do bacilo-ecteroide e logo fabricou um soro curativo que foi testado aqui em São Paulo. Os norte-americanos estavam levando uma surra. A mortalidade era enorme. Morriam muitos soldados. Eles, inclusive, começaram a levar só soldados negros na equivocada suposição de que eles sobrevivessem à febre amarela por terem, equivocadamente, supunha-se que tinham uma resistência inata à doença. E os americanos puseram em prática as medidas sanitárias consideradas as mais modernas e nada adiantava. E aí, nesse contexto, eles mandaram para lá uma delegação de bacteriologistas do exército chefiada pelo Walter Reed, cujos trabalhos foram balizados a princípio pela preocupação em verificar se um bacilo era, de fato, a causa da febre amarela. As investigações foram bruscamente reorientadas para a teoria de Finley, quando passou por Havana uma comissão médica da Escola de Medicina Tropical de Liverpool que vinha para Belém do Pará para investigar a febre amarela, trazendo a hipótese da transmissão do mosquito. E esse fato tem relação com outro desdobramento daquele trabalho de Manson muito importante, que foi o fato de que, seguindo, digamos assim, um programa de pesquisa sugerido por ele, em 1898, e eu não vou poder descrever isso com os detalhes que eu gostaria de descrever, em 1898, o Ronald Ross desvendou o ciclo do parasito da malária das aves no mosquito Culex e, no ano seguinte, três italianos revelaram o do mosquito da malária humana e mosquitos do gênero anófeles. Esse feito, a malária era uma doença importantíssima nas colônias europeias, esse feito viabilizou a criação na Inglaterra das Escolas de Medicina Tropical de Liverpool e de Londres e, imediatamente a seguir, a Escola de Liverpool, que mantinha relações muito fortes com o Brasil, mandou os médicos Herbert Durhan e Walter Mies para Belém para investigar a febre amarela, levando essa hipótese. E eles passam por Havana, confabulam lá com os médicos americanos e cubanos e, logo em seguida, em setembro de 1900, publicam um artigo dizendo que, dizendo, eu vou citar, algum meio de transmissão envolvendo um hospedeiro intermediário amante da cidade para essa doença que ama também a cidade é mais plausível do que se poderia supor. E, logo então, depois da passagem deles, o Laziar, que era um dos membros da Comissão Reed, começa experiências com mosquitos fornecidos por Finley, enquanto o Cario Agramonte prosseguiu os estudos sobre o suposto bacilo da febre amarela. Em setembro de 1900, o Laziar morre em consequência de uma picada acidental e Walter Reed, às pressas, inicia as experiências melhor controladas para provar que o Culex Fachatus era o hospedeiro do parasito da febre amarela, supunha-se que fosse uma coisa muito parecida com o da malária, que o ar não transmitia doença e que os vômitos e outras matérias orgânicas dos doentes não eram contagiosos. Em fevereiro de 1901, a Comissão Reed apresentou seus resultados a um congresso pan-americano em Havana, as brigadas sanitárias comandadas por William Gorgas deram início à campanha contra o mosquito em Havana, naquela cidade, e um entomologista do Museu Britânico, o Frederick Vincent Theobald, concluiu a redação do primeiro dos cinco volumes de uma obra monumental, pioneira, que era uma monografia sobre os colicídios ou mosquitos. O Theobald separou várias espécies antes incluídas em Culex de maneira a formar um novo gênero, o Stegômia, tanto por suas características morfológicas, suas histórias de vida, como pelo fato de que uma espécie desse novo gênero tinha sido relacionada à transmissão da febre amarela, o Stegômia fasciata, abundante, sobretudo, e aí nesse primeiro volume o Theobald escreve o Stegômia fasciata, escrito pela primeira vez pelo Fabricius no começo do século XVIII, é abundante, sobretudo, onde ocorreu a febre amarela, onde ocorre a febre amarela, escreve o Dr. Lutz que, no tocante às suas relações com aquela febre, chegou à mesma conclusão que a comissão americana em Cuba. E, de fato, em janeiro de 1901, pouco antes do Will anunciar as conclusões finais, as comissões sanitárias que atuavam em cidades paulistas incorporaram à sua rotina a supressão das águas estargradas com larvas de mosquito. Em folheto publicado, então, o Adolfo Lutz, que era diretor do Instituto Bacteriológico de São Paulo, apresentou as suas observações sobre duas espécies que eram muito frequentes nas habitações humanas, o Culex taniatus e o Culex fatigans. A mais disseminada era o Culex fatigans, o pernilongo, já associado à transmissão da filariose. Mas o Lutz, ele focaliza o Culex taniatus, não só porque ele era mais sensível ao frio, mas porque a distribuição dele concordava melhor com a da febre amarela. A nova espécie criada pelo Theobald, o Stegomia fasciata, doravante relacionada à febre amarela, agregou o Culex fasciatus do Finley e da comissão Reed, o Culex taniatus do Lutz e outras 14 espécies de Culex. Mosquitos, em linguagem popular, eram chamados de Tiger mosquito, ou mosquito rajado, ou Carapanampinima, no Norte, em alusão ao rajado preto e branco, a ornamentação toráxica desse mosquito, que facilitava a identificação dele. E os dados recolhidos pelo tal Theobald mostravam que ele era um mosquito muito disseminado nas regiões quentes do globo, entre 40 graus de latitude norte e 40 graus de latitude sul. Esse mosquito depois vai ser reclassificado como Aedes aegypti nos anos 20, e aí o mapeamento dele aumenta, o número de espécies incorporadas a essa espécie também aumenta. E isso tem a ver com um mosquito descrito anteriormente ao do Fabricius, que tinha sido pelo Lineu, no Egito, ainda no século XVIII. Os relatos sobre a Erosvaldo Cruz enfatizam de modo não muito problemático a relação entre essa espécie, que eu vou passar a chamar de Aedes aegypti, e a febre amarela. Mas se a gente puser a pequena angular para observar de perto o que aconteceu naquela virada de século, a gente encontra um quadro parecido com o que a gente vive hoje com relação à zika, cheio de incertezas, capazes de insuflar controvérsias públicas, suscitadas pela mudança de estratégia no campo da saúde pública. Por quê? Combater a febre amarela significava, a princípio, transformar o ambiente, especialmente o ambiente urbano. Depois combater a bactéria, supostamente responsável pela doença. Agora, combater a febre amarela significava romper o ciclo homem doente, a Aedes aegypti, homem saudável. Mas a literatura científica não autorizava ainda as afirmações feitas, digamos, em praça pública, de que o problema número um da saúde pública brasileira podia ser solucionado mirando-se apenas aquele alvo. Os debates acalorados que a mudança de estratégia provocou explicam em larga medida a grande densidade de estudos feitos então sobre o Aedes aegypti. Na capital brasileira estiveram dois investigadores do Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais, que acabava de ser criado em Hamburgo, e, por tempo muito mais longo, três pesquisadores do Instituto Pasteur de Paris, 1901 a 1905. Ocorre que, em Belém do Pará, o Dürrhen e o Myers, o Myers vai morrer de febre amarela lá, eles só encontravam um bacilo nos órgãos das vítimas da febre amarela e nos mosquitos capturados nas casas suspeitas. A espécie que eles consideraram a transmissora mais provável foi o Culex Faticans, o atual Culex Quinquifachatus, o pernilongo, aquela descartada pelo Lutz. Se o agente da febre amarela fosse, de fato, uma bactéria, ela poderia ser absorvida pelo mosquito em outras fontes além do indivíduo infectado, uma hipótese que melhor se coadunava com o hábito daquele mosquito, verificado em Belém, de se reproduzir em águas sujas. Baseavam-se os médicos de Liverpool também na ideia então corrente de que se contraia a febre amarela à noite, o que correspondia aos hábitos alimentares dessa espécie. Eles tinham consultado um livro de dois renomados médicos brasileiros, Azevedo Sodré e Miguel Cotto, que acabava de ser publicado na Alemanha, onde se lia o seguinte, e eu vou citar. Logo que começa uma epidemia de febre amarela, muitos estrangeiros e pessoas não aclimatadas retiram-se do Rio de Santos para Petrópolis e São Paulo, cidades altas, e a partir de então viajam diariamente por trens matutinos para a cidade e retornam outra vez à tarde. Embora permaneçam na cidade empesteada, das dez da manhã às quatro da tarde, escapam a infecção em todas as epidemias. Aqueles, contudo, que têm de passar a noite ou várias noites na cidade, são com frequência cometidos pela febre. O Marchu, o Simon e o Salimbeni, os três pesquisadores do Instituto Pasteur, que trabalharam no Hospital São Sebastião no Caju, que era então o nosso hospital de isolamento, a conselho do médico da Alegação da França, foram morar em Petrópolis para se proteger. Os relatórios que eles publicaram durante a campanha de Oswaldo Cruz deram grande ênfase à influência da temperatura, especialmente a noturna, sobre todas as etapas do ciclo de vida do Aedes aegypti. Cópula, sucção de sangue, postura dos ovos, evolução da larva e metamorfose do inseto adulto. Escreveram eles, Diversos autores consideram que é mosquito essencialmente diurno, o qual nunca ou quase nunca fere durante a noite. É um erro que é indispensável destruir. As suas observações mostravam que, entre 24 e 26 horas após a fecundação, as fêmeas do Aedes manifestavam um ardor máximo para o ataque ao homem, mas, repletas de sangue uma primeira vez, elas deixavam de persegui-lo durante o dia, tornavam-se mosquitos noturnos e passavam a viver em cantos sombrios durante o dia. Para o Emílio Gilde, diretor do Museu Paraense, que entrou nesse campo da entomologia médica, o Stegomia Pacheata era um mosquito diurno. As fêmeas só saíam em busca de sangue à noite por causa da luz elétrica que as confundia. Para o Otto e Neumann, do Instituto de Hamburgo, as infecções ocorriam principalmente à noite por causa da aversão à luz do Aedes aegypti. As pessoas que moravam ou trabalhavam no Rio de Janeiro não ficavam tão expostas a seus ataques durante o dia porque, em geral, se achavam sob claridade nas ruas ou mesmo dentro das casas. Diga-se, de passagem, que o hábito desse mosquito de se refugiar em lugares ou sob objetos escuros levou o Serviço de Saúde dos Estados Unidos a recomendar que as tropas estacionadas no sul do país ou no Caribe substituíssem a roupa azul escura por roupas claras. Os investigadores do Instituto Pasteur confirmaram que a febre amarela não era transmitida pelo contato direto com o doente, com os objetos de seu uso ou suas excreções, mas só pela picada do Stegomia fachata e que a transmissão não se dava enquanto o sol estivesse acima do horizonte. Não obstante, a fêmea picasse o homem tanto de dia como à noite. Essa contradição foi resolvida combinando-se os hábitos da espécie a um outro fato verificado em CUBE, no Brasil. A fêmea que picava um doente só era capaz de transmitir a febre amarela após intervalo mínimo de 12 dias, o tempo suposto de evolução no organismo do mosquito, do microorganismo que não se conhecia ainda, que causava a febre amarela. Por isso essas analogias entre febre amarela e malária. As fêmeas que picavam de dia eram novas, recém-fecundadas, mas, decorrido esses 12 dias, elas já eram fêmeas envelhecidas que tinham adquirido hábitos noturnos. Portanto, era a noite que se apanhava a febre amarela. Um flanco da teoria vanesa era a ausência de provas que excluíssem outros insetos. E os médicos franceses verificaram que em períodos e lugares em que eram encontradas essas outras espécies de mosquitos, menos sensíveis às diferenças de temperatura, não coincidiam com as da febre amarela. E, além disso, as experiências com Culex, Psorofora, Tenorrincos, Jantinosoma, mostraram que o intervalo entre a primeira picada no homem da fêmea fecundada, a postura dos ovos, em seguida à morte da fêmea, durava, em geral, menos de 12 dias. O tempo mínimo indispensável para que o mosquito ficasse infectante. O estegômia fachata podia fazer até 7 posturas e viver até 30 dias. Assim, o micro-organismo da febre amarela, fosse ele qual fosse, adaptara-se unicamente ao organismo daquela espécie, com exclusão de todas as outras. Os franceses excluíram a possibilidade de infecção dos macacos. A gente vai ver que isso tem uma importância muito grande. E eles demonstraram uma outra coisa muito preocupante. A fêmea era capaz de transmitir o micro-organismo desconhecido da febre amarela para sua descendência por transmissão transovariana. O que fazia absolutamente necessário eliminar o mosquito na cidade inteira. Enquanto transcorriam aqueles estudos, na capital brasileira, o Aedes aegypti era objeto de discussões generalizadas. O Adolfo Lutz e o Emílio Ribas, em São Paulo, eles reproduziram as experiências da Comissão Reed para neutralizar as reações à chamada teoria vanesa. Num congresso de medicina realizado em meados de 1903, a transmissão da febre amarela só pelo Aedes aegypti foi o cerne do confonto entre os exclusivistas, liberados pelo Oswaldo Cruz, e os não convencidos, que defendiam as desinfecções, as quarentenas e outras medidas que agora os partidários da teoria vanesa consideravam inúteis. Naquele mesmo ano, em 1903, o Francisco de Paula Rodrigues Alves foi eleito presidente da república e o tema central da campanha dele era o saneamento do Rio de Janeiro. Ele escolhe o Francisco Pereira Passos, o engenheiro Francisco Pereira Passos, como prefeito do Distrito Federal do Rio de Janeiro, com poderes excepcionais, para ele executar, enfim, a reforma urbana que era proposta para o Rio de Janeiro desde o último quarto do século XIX, e entrega a chefia da Diretoria Geral de Saúde pública ao Oswaldo Cruz, que assume com o compromisso de centrar fogo contra três alvos, febre amarela, varíola e peste bubônica. Tem um aspecto interessante, que geralmente o Pereira Passos e o Oswaldo Cruz são vistos como duas faces da mesma moeda, eles agem segundo lógicas diferentes. Os engenheiros, e de uma maneira geral a opinião pública, ainda vê a questão do saneamento urbano à luz da antiga teoria dos miasmas. Era preciso demolir morros, abrir avenidas, tarará, tarará. O Oswaldo Cruz, ele focaliza os vetores da febre amarela, o estegômio e a fachata, e da peste bubônica, pulgue o rato, e dava ênfase à vacina antivariólica. Esses ponteiros vão guiar as brigadas da saúde pública em meio à ofensiva comandada paralelamente pelos engenheiros contra muitos dos alvos que os sanitaristas agora julgavam irrelevantes ou até mesmo contraproducentes para a campanha sanitária. E se vocês forem hoje passear pela Avenida Rio Branco, onde estão construídos os tiros do VLT, vocês vão encontrar várias poças cheias de aedes aegypti, entendeu? No meio do esforço que faz o estado e o município supostamente para controlar esse mosquito. Em abril de 1903, o Oswaldo Cruz apresenta o seu plano de ação. Para a varíola era vacinar a população compulsoriamente, para a peste bubônica é exterminar os ratos, adotar medidas urbanísticas que impedissem a sua procriação, usar o soro e a vacina fabricados no Instituto Soroterápico de Manguinhos, essa instituição que era chefiada pelo Oswaldo Cruz desde 1899. Para a saúde pública era indispensável a notificação obrigatória dos casos de febre amarela. Os clínicos da cidade resistiam a essa interferência do poder público na relação médico-paciente. Para punir a sonegação de doentes e outras infrações, criou-se um juízo dos feitos da saúde pública, para julgar rapidamente os casos. A cidade foi repartida em dez institutos sanitários, cujas delegacias de saúde tinham várias incumbências. receber as notificações de doentes, aplicar soros e vacinas, multar proprietários de imóveis, detectar focos epidêmicos. O tempo não me permite tratar aqui das ações contra a peste avaríola e da revolta que clodiu em novembro de 1904 contra a lei que tornava a vacina antivariólica obrigatória. Na campanha contra a febre amarela, Oswaldo Cruz se inspirou na dos norte-americanos em Havana, mas aperfeiçoou muito ao executá-la em condições muito mais difíceis e numa cidade que tinha quase o triplo de habitantes da capital cubana. Lá eram cerca de 300 mil habitantes, aqui cerca de 800 mil habitantes. Como ocupantes pela força militar, os norte-americanos puderam ditar regras sem enfrentar tantas e tão variadas resistências quanto as que se ergueram no Rio de Janeiro contra Oswaldo Cruz e Pereira Passos. A campanha foi organizada em moldes militares, o nome diz, com brigadas subordinadas a uma estrutura de comando vertical, isso nunca se tinha feito, capazes de deslocar rapidamente aos focos da febre amarela. O serviço de profilacia específica da febre amarela, era esse o nome, ganhou um poder de intromissão à vida privada dos cariocas que jamais tiveram a saúde pública ou qualquer outra esfera de atividade do poder público. As medidas coercitivas tomadas contra o mosquito e os indivíduos que tinham a doença ou eram suspeitos de tê-la contribuíram para encrespar os ânimos já exaltados pela vacina obrigatória, as demolições e outras iniciativas. Aparentemente, pouco efeito tiveram para desanuviar essa ambiência hostil as iniciativas destinadas a educar a população, os conselhos ao povo publicados na imprensa pro-governamental e os folhetos distribuídos em casa, de porta a porta. Do centro da cidade aos subúrbios mais afastados viam-se todos os dias tropas da saúde a realizar os seus serviços com carroças repletas de pais, vassouras, cordas, escadas, jarras e baldes. As correias transmissoras da campanha, que chegou a mobilizar cerca de duas mil pessoas, convergiam na sede da DGSP, Diretoria Geral de Saúde Pública, onde se fabricavam os mapas estatísticas a partir das informações sobre os casos de febre amarela. Como os médicos particulares omitiam informações, as autoridades sanitárias iam às farmácias para ver os endereços das casas dos doentes que constavam em receitas com prescrições sugestivas de febre amarela. Uma vez identificado o foco, a ele acorriam as brigadas de mata-mosquitos da sessão de isolamento expurgo. A semelhança do serviço de bombeiros, carros com as equipes ficavam de prontidão dia e noite partindo para o lugar da infecção o primeiro chamado. Iam sempre dois carros para que um pudesse voltar e buscar material que faltasse. Ao mesmo tempo, um médico do serviço ia ao lugar para confirmar o diagnóstico e supervisionar os trabalhos. A primeira providência era isolar o doente de febre amarela em casa de maneira a impedir que ele fosse picado pelos mosquitos e os infeccionasse. O doente era transferido para o Hospital São Sebastião se o desejasse ou se fosse impossível o isolamento domiciliar, o que acontecia em geral com a população mais pobre. Isolamento domiciliar significava a instalação no quarto do doente a rodear a sua cama de uma armação de madeira revestida de tela para impedir o acesso dos mosquitos. Ao mesmo tempo, o quarto era vedado com papel e fumigado. A queima de pó de píretro, que era uma planta, o pó de uma planta, liberava um vapor que atordoava os mosquitos e eles caíam por terra, pelo chão, que era forrado de panos brancos. Eles então eram varridos e queimados. Uma outra turma cuidava da eliminação dos mosquitos no resto da casa. Papel era colado em todas as aberturas e o prédio era coberto com imensos panos de algodão. Uma panela de ferro com enxofre era colocada no chão, regada com álcool, punha-se fogo e aí saía o gás sulfuroso. O ambiente expurgado ficava fechado por uma hora e meia, mais ou menos, mas num ponto dele deixava-se uma abertura por onde entrasse luz para que os mosquitos afluíssem para ali e se tivesse um controle da qualidade, da quantidade de mosquitos exterminados. Mosquitos em caixinhas revestidas de gás eram colocados em diferentes alturas do ambiente para servir também de controle. O quarto do doente era também enxofrado e a sua comunicação com o resto da casa era feita por uma única porta, provida de uma estrutura também de madeira revestida de tela, com duas portas articuladas de maneira que você só pudesse abrir uma e depois outra, de maneira a não deixar que os mosquitos entrassem. O médico responsável por essas operações ele passava a examinar as pessoas que tinham contato com doentes e organizava as desinfecções nos prédios vizinhos, cujos moradores eram também suspeitos. Em certos casos era preciso vencer as maiores dificuldades. Numa fábrica de cerveja, por exemplo, os pátios abertos, os depósitos de garrafas foram cobertos por grandes lonas e folhas de papel gastando-se mais de mil metros quadrados de papel nessa operação. O serviço de profilaxia também atacava os ovos, larvas e ninfas do Aedes aegypti aplicando petróleo às águas acumuladas em variados recipientes. Nas casas mais luxuosas, os proprietários eram intimados a colocar os barrigudinhos, peixes que comiam larvas de mosquito nos tanques, fontes e chafarizes. A gente vai ver que esses peixes depois vão ser amplamente utilizados pela Fundação Rockefeller. E outro dia eu tive uma informação para ver como as coisas estão sendo feitas com improviso. Os agentes de saúde que percorrem uma região ali de Santa Tereza, onde mora uma conhecida minha, mora numa propriedade que tem um córregozinho que tem barrigudinho. Aí os caras vão lá com um baldezinho, pegam os barrigudinhos e levam para botar em recipiente que eles encontram lá em Santa Tereza. Bom, paralelamente, transcorriam as ações contra os mosquitos nas áreas públicas da cidade. Nas canalizações de águas e esgotos, era introduzido gás sulfuroso por meio dos aparelhos Clayton. Punham-se três aparelhos a certa distância, tampavam-se, revestiam-se de tela todas as saídas, jogava-se o gás lá dentro e punha-se também um animal. E esse gás tinha a função de matar o mosquito e de matar também os ratos que transmitiam a peste. Bom, assim foi feito o combate à eliminação momentânea do Aedes aegypti na cidade do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz deixa a direção da saúde pública em novembro de 1909. O Brasil era governado por oligarquias, por uma constituição federalista que impedia que a saúde pública tivesse intervenção em outras unidades federativas. Então, os estados do Norte e Nordeste, onde a febre amarela era endêmica, continuaram tendo febre amarela endêmica, o que ameaçava o trabalho feito no Rio de Janeiro. Quando Oswaldo Cruz morre em fevereiro de 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial, o Instituto, batizado com seu nome, era o centro de gravidade de um movimento que reivindicava a modernização do serviço de saúde pública. O bloco oligárquico no poder cede parcialmente e, em 1919, cria o Departamento Nacional de Saúde Pública, com um poder de ação nacional maior do que tinha a Diretoria-Geral de Saúde Pública do Oswaldo Cruz. O Chagas é nomeado chefe desse departamento, restabelece-se o vínculo orgânico que havia entre essa instituição e a saúde pública, tem início as ações mais abrangentes contra as endemias rurais no interior do país. E, justamente nesse momento, nesse período, tem início no Brasil as atividades da Comissão depois Junta Sanitária Internacional da Fundação Rockefeller, instituição criada pelos donos de uma empresa petrolífera, a Standard Oil, junto com a Igreja Batista. As suas ambiciosas ações em saúde articulam a sua ofensiva dos Estados Unidos, visando o controle de mercados e territórios e a neutralização da ascendência que tinham certos países europeus nas Américas, a Inglaterra, a Alemanha. As campanhas lideradas por Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e depois em Belém, em Belém ele não precisou mexer no casco antigo da cidade, pelo Gorgas em Havana e depois no Panamá, por inglês e francês em algumas cidades dos seus domínios, tanto na África como no Caribe, baseavam-se na ideia de que o agente da febre amarela, ainda desconhecido, tinha somente dois hospedeiros, o homem, já que tinham sido excluídos os macacos, e uma única espécie de mosquito que foi rebatizada de Aedes aegypti nos anos 20. Quando eclodiu a Primeira Guerra, a Fundação Rockefeller já tinha decidido erradicar a febre amarela mundialmente. Preocupada, entre outras coisas, com a possibilidade de que a doença invadisse o sistema oriente pelo canal do Panamá, que foi inaugurado em agosto de 1914. A Ásia tinha se mantido livre da febre amarela, embora tivesse o Aedes aegypti, que lá era o transmissor da dengue, que não tinha se disseminado ainda pelo continente americano. Em agosto de 1914, o diretor-geral da Comissão Sanitária Internacional apresentou o plano de erradicação da febre amarela, baseado na ideia de que bastaria combater o Aedes aegypti em alguns focos-chaves que eram os propagadores da doença para aglomerações urbanas menores. Ok? E naquelas cidades onde a infecção era mantida pelo grande número de não imunes, as crianças que nasciam, os negociantes imigrantes que chegavam, não seria preciso eliminar completamente o Aedes aegypti. Bastava reduzir a infestação a, no máximo, 5% das casas visitadas. Em 1916, uma comissão chefiada pelo Gorgas começa a identificar os focos-chaves no continente e a campanha de erradicação só não começa, então, porque os Estados Unidos entram na guerra. Pouco tempo antes do armistício, em novembro de 1918, a fundação envia para Guayaquil, no Equador, uma outra comissão para investigar questões obscuras ainda, né? A etiologia, a causa da febre amarela e a questão do diagnóstico, que era muito complicado. A febre amarela era frequentemente confundida com malária, nos casos terroes que não tinham aqueles sintomas mais notáveis, o vômito negro, era fácil de confundir com outras doenças, né? E essas analogias entre febre amarela e malária tinham levado muitos investigadores o próprio Finley a supor que o agente causal fosse um protozoário, como o da malária, né? O Schalden, o cara que anunciou em 1905, o agente da sífilis, o spiroqueta pálida, levantou a hipótese de que spiroquetas, que eram vistos, então, como minúsculos protozoários, pudessem ser os agentes da febre amarela. Um médico da saúde pública americana, em 1917, descreveu o que ele chamou de spiroqueta interrogans, ponto de interrogação, numa vítima da febre amarela em Nova Orleans. Essa teoria prosperou muito durante a Primeira Guerra Mundial, quando os japoneses identificam como agente da doença que nós conhecemos como leptospirose, o spiroqueta icterohemorrágia. Em 1918, em Guayaquil, um bacteriologista da Rockefeller, o Hideo Noguchi, incrimina definitivamente um spiroqueta como agente da febre amarela e cria um novo gênero, leptospira, tanto para o leptospiricteroides, a doença transmitida pelo Aedes aegypti, como para o leptospira icterohemorrágia, a doença transmitida por ratos. O que eu quero dizer com isso é que a campanha começa em Guayaquil em novembro de 1918, supostamente todos os aspectos da doença estão equacionados, e já em 1922, na avaliação da Junta Sanitária Internacional, a costa oriental da América do Sul estava livre da doença, restava o Brasil como grande área endêmica. Bom, entre parênteses, havia muitas situações imprecisas, eles recorriam ao leptospiricteroides, portanto estavam confundindo febre amarela com leptospirose. Em maio de 1923, o governo recém-eleito do Arthur Bernardes autoriza o Departamento Nacional de Saúde Pública a aceitar a cooperação da Rockefeller no combate à febre amarela. O Chagas designa o Sebastião Barroso, o quadro importante do movimento sanitarista, e que chefiava o Serviço de Saneamento Rural da Bahia para coordenar a campanha junto com o representante da Junta Sanitária Internacional, o Joseph White, que tinha comandado a campanha no México. Salvador, que tinha, na época, 350 mil habitantes, seria a base de operações nas cidades do Norte e Nordeste, onde a febre amarela graçava com muita intensidade. Entre o White e o Barroso, logo estalou uma guerra, né? Estalou uma guerra. Os especialistas da Rockefeller consideravam mais eficaz econômico atacar só a forma larvária do Aedes aegypti, deixando de lado as fumigações, as fumigações feitas nos prédios desde os tempos de Oswaldo Cruz. Eles achavam que as autoridades brasileiras usavam essas espetaculosas fumigações para esconder deficiências na administração pública e para agradar os caciques políticos. Só que o combate às larvas em cidades onde as canalizações de água eram nulas ou inexistentes requeria intervenções drásticas nos sistemas domésticos de armazenamento da água, que eram moringas, jarras de barro, entendeu? Vasilhames de barro. Em dezembro de 1903, o Sebastião Barroso foi a público para explicar suas desavenças com aquele gringo. Em vez de colaborar com a profilaxia da febre amarela, eles queriam combater tudo sozinhos. Depois eles só queriam combater a febre amarela nas capitais e os médicos do saneamento rural estavam encontrando febre amarela no interior aos montes. Ele não era contra o combate às larvas, mas ele era absolutamente contra o uso generalizado dos peixes larvófagos, comedores de larva, em todo recipiente de água, inclusive a água, de beber. Peixes que, segundo ele, eram coletados em córregos onde se despejavam toda sorte de imundícias e que transformavam os recipientes em meios de cultura de organismos nocivos para homem. Lembre-se que o movimento sanitarista foi feito por homens que consideravam o combate às verminoses uma cruzada santa. Os caras não podiam aceitar aquilo. O Chagas separa o saneamento rural da campanha da febre amarela destes americanos no comando. Eles metem bronca, principalmente nos portos entre Salvador e Manaus. Em 1924 não tem mais febre amarela em Salvador, depois de 50 anos. Em 1925 eles começam a desmontar essa estrutura. E aí o Chagas e o cara que sucede ele na direção do Departamento Nacional de Saúde Pública, que é o Clementino Faga, começam a desativar todo o sistema de combate ao Aedes aegypti, interrompendo esse negócio no Rio de Janeiro, em 1928, quando eclode uma epidemia na cidade e justo quando há uma reviravolta na situação da febre amarela na África Ocidental. Eu ainda vou ocupar vocês por mais um tempinho, a minha colega Rafaela, mas eu estou indo. Bom, o que que aconteceu? Em 1920 o Gorgas assumiu a chefia de uma comissão mandada para a África Ocidental para ver se podia se colocar em prática lá o que se fazia aqui na América. O Gorgas morreu em Londres, assume a liderança dessa expedição o Juan Guterra Jenner, que era um auxiliar do Finley, e eles chegam lá, não encontram leptospiricteroides e não encontram quase casos clinicamente identificáveis de febre amarela. E aí o Juan Guterra chega à conclusão de que a febre amarela está em extinção lá. Primeiro porque eles imaginavam que os negros fossem imunes à doença. Segundo porque até aquela época se visitava que a febre amarela era uma doença das Américas. E estando ela quase erradicada nas Américas, pela teoria do foco-chave, a África estaria se extinguindo a febre amarela. Bom, em 1925 vai uma outra comissão para Lagos, na Nigéria. Durante dois anos eles examinam muitos casos, não conseguem isolar o micro-organismo do Noguchi, nem conseguem traçar um quadro epidemiológico claro da doença, que se confunde com várias outras, o que fortalece uma ideia que vigorou por algum tempo de que a febre amarela africana era diferente da febre amarela americana. Em 1927, o chefe dessa comissão toma uma decisão. Ele compra macacos em Hamburgo, da Índia, macacos indianos, o macaco rezos, e do Brasil, saguís, e vai para Lagos com esses macacos e com Adjan Stokes, que era um ex-integrante da primeira comissão enviada à África e um dos primeiros caras na Europa a verificar as descobertas do Inada, dos japoneses sobre a leptospirose. Isso porque os laboratórios vinham demonstrando que as reações imunológicas ao leptospiricteroide e ao leptospira da leptospirose eram muito parecidas. Então, a febre amarela vinha sendo confundida com leptospirose. Em Acre, na Costa do Ouro, macacos foram injetados com sangue de várias pessoas, porque era difícil saber se qualquer um individualmente tinha febre amarela. Alguns macacos morrem com alterações sugestivas. Em julho de 1927, o foco estreito. Sinais muito sugestivos tinham apresentado um rezos inoculado com material de um cara chamado Assib, um africano de 28 anos de idade. Era até um caso tênue. Os franceses tinham demonstrado no Rio de Janeiro que os macacos não eram capazes de hospedar o agente da febre amarela que agora era relacionado ao vírus, tal como a gente entende hoje. Os especialistas precisavam de um caso humano indiscutível o que acontece, dramaticamente, quando o Stokes morre por causa de uma infecção acidental no laboratório. Os trabalhos se aceleram. No começo de 1908 foram publicados aqueles trabalhos fundamentais dos Stokes, Bauer e Hudson, mostrando que a infecção era transmitida de macaco a macaco, assim como de homem a macaco, pela injeção de sangue ou picada do Aedes aegypti. E o Bauer mostra na África que a febre amarela é transmitida por outras espécies de mosquitos. Em novembro de 1927, o Noguchi vai para a África para tentar salvar a teoria dele e morre em maio de 1928 de febre amarela. O diretor do Hospital Britânico em Acre tenta salvar os materiais de pesquisa dele e morre de febre amarela. Em maio de 1928, estala uma epidemia no Rio de Janeiro e todos aqueles planos da Rockefeller vão para as cucuias. Uma epidemia de grandes proporções que durou dois anos e atingiu não apenas o Distrito Federal, como 43 localidades do estado do Rio. A oposição ao governo do Washington Luiz, a gente está perto da Revolução de 30, atacando o governo o tempo todo, comparava o seu diretor de saúde pública, o Clementino Fraga, ao Oswaldo Cruz, o saneador do Rio de Janeiro. A traição, o legado do Oswaldo Cruz era a causa daquele desastre que a gente estava vivendo novamente na capital do país. As circunstâncias não deixaram Clementino Fraga outra saída, se não repetir o feito de Oswaldo Cruz. E a sua primeira providência foi restaurar as fumigações, não mais com gás sulfuroso, mas com uma mistura de querosene, tetraclorido, de carbono e píretro a ser aplicado por meio de bombas de pulverização da Dupont. Um dos principais produtores desses petroquímicos era a Standard Oil, a mantenedora da Fundação Rockefeller, que fabricava também o flit, inseticida que se tornaria muito popular no Brasil. Eu lembro do flit. No começo do século, Oswaldo Cruz contara com condições favoráveis para uma campanha executada à força, principalmente no centro de uma cidade, com cerca de 800 mil habitantes. Agora era 1 milhão e meio, 1 milhão e 700 mil habitantes, grande parte do quais eram subúrbios. O Clementino Fraga reúne um exército de mais de 7 mil homens, mas pela primeira vez, ele consegue que grandes empresas, sindicatos e outros componentes da sociedade civil colaborem ativamente no esforço de mobilizar a população contra o alvo que a saúde pública queria atingir, o Aedes aegypti, através da cruzada de cooperação na extinção da febre amarela. A Fox Filmes e a Light co-produzem um filme que é exibido ao ar livre e nos bairros e subúrbios do Rio assistido por mais de 50 mil pessoas. Os métodos de combate são essencialmente os mesmos da época de Oswaldo Cruz. Há algumas diferenças. Bom, como exemplo da eficiência do sistema, um médico português relata a cena que o impressionou muito, numa estação telefônica, para não atrapalhar o serviço, as telefonistas foram cobertas com panos enquanto os pulvezadores agiam. A utilização de motores elétricos reduz um pouco o uso dos panos para cobrir telhados e a necessidade de calafetar os ambientes. Dissemina-se no rio o uso dos peixes que comem larvas. As cavidades de troncos começam a ser cimentadas. O fato é que tem relação com uma observação feita na África de que o Aedes aegypti também se reproduzia no oco das árvores e no oco dos bambus. Bom, em junho de 1930, assume a chefia do Serviço Cooperativo de Febre Amarela, o Fred Soper, e que começa completa a reorganização desse serviço, tirando proveito da Revolução de Outubro que tinha levado Getúlio Vargas ao poder e que tinha criado um quadro político mais propício ao controle verticalizado de vetores humanos. O serviço é regulamentado por um decreto de maio de 1932 que aumenta o território sob sua dirigeção, dá aos seus chefes uma autoridade total na organização, inclusive, contratação e demissão dos empregados, a imposição de uma disciplina rigorosíssima, e que impõe multas severas aos proprietários e arrendatários de imóveis que impedissem a entrada dos guardas sanitários ou que mantivessem recipientes onde o Aedes pudesse se reproduzir. Bom, o diagnóstico da febre amarela, ele é revolucionado por duas técnicas que são de laboratório que são desenvolvidas nesse período. Uma delas se deve à descoberta do Max Tyler, em 1930, que verifica que injetando-se o vírus da febre amarela no cérebro de camundongos, os camundongos eram refratários à doença, injetando-se no cérebro, eles desenvolvem a doença que afeta somente o sistema nervoso deles. Então, o camundongo, ele vira, ele gera um vírus chamado neurotrópico, que se localiza no sistema nervoso, e ele vai ter muitas utilidades, especialmente para o diagnóstico retrospectivo. Você pega o soro das pessoas, inocula no camundongo e inocula depois o vírus. Se o cara tinha tido febre amarela e, portanto, tinha imunidade, protege o camundongo, senão o camundongo morre. E outra técnica de diagnóstico retrospectivo vai ser o viscerótomo. Quer dizer, começa a ser distribuído, criam-se postos de viscerotomia, onde qualquer pessoa, leigos, não precisam ser médicos, são autorizados por lei a retirar um fragmento do fígado de quem tivesse morrido de morte suspeita, mandava esse fragmento do fígado para os laboratórios da Bahia e do Rio de Janeiro, aqui na instituição, e eles então examinavam para ver se era um caso de febre amarela. Essas bússolas vão permitir verificar que a febre amarela era um problema muito mais disseminado do que se tinha imaginado. Especialmente uma situação que tinha se apresentado no Espírito Santo, no Vale do Canaã, onde não havia Aedes aegypti, mas o Soper e os colaboradores dele verificam que tinha febre amarela, que os nativos chamavam de tifo negro, então chegam à conclusão de como na África a febre amarela no continente americano tem outros vetores e tem outros hospedeiros vertebrados além do homem, isso dá origem a um programa de pesquisa intensíssimo, com muita comunicação entre Brasil, África e Europa, para investigar todos esses aspectos. A febre amarela silvestre, essa que não é transmitida pelo Aedes aegypti, torna imperativo o desenvolvimento de uma vacina, e é uma história muito complicada, mas eu só vou dizer que em 1967 constrói-se aqui nessa instituição um prédio, o prédio Pabinão Rockefeller, para abrigar as operações da Rockefeller e começar a fabricar em ovos embrionados a vacina feita a partir do vírus que tinha sido tirado daquele cara, o acibe, em julho de 1927, e que depois de cultivado em vários meios de cultura, deu origem a uma cepa chamado vírus camarada, que protegia o macaco, o rezo de injeções virulentas. A campanha passa a distinguir três cenários. Esse da febre amarela silvestre, e a única maneira de trabalhar nele era através da vacina, proteger os humanos ali e as zonas urbanas e rurais, onde a doença é transmitida pelo Aedes aegypti. A meta passou a ser a eliminação total do Aedes aegypti. E a campanha é levada a extremos de rigor e precisão. Passou-se a fazer o recenseamento e a numeração de todos os prédios de todas as cidades, sendo elas divididas em zonas, cujo desenho era a função da área que um inspetor podia percorrer em uma semana de trabalho. Cronometrava-se isso. Nas esquinas, placas com o número do quarteirão e da zona, tinha uma seta indicando a direção que devia tomar um inspetor. Os guardas e inspetores usavam o uniforme para serem reconhecidos pelo público e para terem a dignidade de outros corpos das forças armadas. Em cada prédio onde eles entrassem, tinham que colocar uma bandeira para que o trabalho deles pudesse ser fiscalizado. A partir de 1933, não houve mais epidemia urbana de febre amarela devido só ao Aedes aegypti. As que acontecem são surtos urbanos devido a transferência do vírus da mata para a cidade. E o último episódio dessa natureza foi registrado em Sena Madureira, território do Acre, em 1942. Até em 2008, havia um caso de febre amarela urbana no Paraguai. E agora, no meio dessa confusão da zika, teve um episódio muito pouco comentado em Fortaleza de febre amarela urbana. A petualização dos recipientes em que houvesse larvas de mosquito tornada compulsória suplantou outros métodos, inclusive o uso de peixes. A experiência adquirida no combate a um anófeles gâmbia, um mosquito africano que migrou para o Nordeste, transmissor de uma forma grave de malária, levou a mudanças nos métodos. Turmas de captura de mosquitos adultos passaram a visitar os lugares que o serviço antilarvário declarava limpos. E turmas de focos ocultos eliminam os últimos criadores que pudessem pôr a perder o trabalho. Em 1939, a Rockefeller deixa de renovar os acordos com o governo brasileiro. Em 40, cria-se o Serviço Nacional de Febre Amarela, sob responsabilidade exclusiva dos senistas brasileiros. A estrutura permanece a mesma, mas há correções de rumo na campanha contra o Aedes aegypti. O mosquito tinha sido eliminado em largas extensões do país, mas a campanha patinava no Nordeste, a região mais infestada. O problema era o trabalho nas zonas rurais, que se restingiam em cidades. Os índices resistentes aconteciam nas pontas de rua não controladas, nas estradas, nas fazendas, nos engenhos, à margem de rodovias e ferrovias. Um estudo feito à época mostrou que os ovos do mosquito podiam inclodir até 450 dias depois da postura. A intensa migração de nordestinos para cidades litorâneas podia comprometer todo o trabalho feito até então. No Nordeste, a maioria das larvas era encontrada em jarras e outros vasilhames de barro, em cujas paredes internas ficavam aderidos os ovos. Passou-se então a flambar essas paredes internas. O programa passou a avançar mais rápido a partir de 1947, quando se passou a usar o DDT e em seguida o chamado método perifocal, para dar cabo simultaneamente das formas aquáticas e alados do mosquito. Aquele inseticida de ação residual era aplicado em qualquer depósito, com ou sem foco, mesmo sem água, dentro e fora das casas, até nas paredes. Bom, aquele princípio da interdependência, que torna inúteis as ações individuais, se os vizinhos não fizerem o mesmo, valia para o programa aplicado no Brasil. Então, era essencial que os países vizinhos trabalhassem também contra o Aedes aegypti. Tem uma longa história política e diplomática por trás disso, mas na 11ª Conferência Sanitária Panamericana, realizada no Rio de Janeiro em 1942, foi aprovada a resolução conclamando os governos dos países americanos a erradicarem o Aedes aegypti. Alguns já estavam fazendo isso. Em outubro de 1947, o ano em que o Soper assumiu a direção da agência executiva da OPAS, o seu conselho diretor aprovou o plano de erradicação continental proposto pelo diretor do Departamento Nacional de Saúde Brasileiro, que pôs à disposição da OPAS o pessoal e o know-how do Serviço Nacional de Febre Amarela. A dinâmica da campanha não esmoreceu quando as pastas de educação e saúde foram separadas em 1953. Em outubro de 1958, na 15ª Conferência Sanitária Panamericana, o Brasil, Belize, Bolívia, Equador, Goiânia, Francesa, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e a zona do canal foram declarados livres do Aedes aegypti, que não foi erradicado nos Estados Unidos, o país mais refratário ao programa continental e mais seis países. O epílogo da campanha foi um decreto promulgado em 1965 pelo Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, extinguindo a estrutura do Serviço Febre Amarela. Só que em 1967, o Aedes aegypti ressurgiu no Pará. Conta-se que o professor Dean estava urinando no mictório lá em Belém do Pará, ele estava olhando assim a parede, tinha um mosquito e disse, caraca, isso é um Aedes. E o Aedes foi reconquistando o seu território primitivo. Equipes da SUCAM voltam a atacar o mosquito, que agora se mostra resistente ao DDT, substituído por inseticidas fosforados, caros e difíceis de usar. Entre os recipientes propícios à procreação do Aedes estão os pneus, os testemunhos mais ubicos daquela política idiota que transformou os carros e os veículos almodotores nos meios hegemônicos de transporte. É recriada uma rede de postos de serotomia, intensificam-se as vacinações das regiões expostas à febre amarela silvestre, especialmente naquela região onde haviam grandes obras públicas na Amazônia e Centro-Oeste, a Transamazônica e outras coisas. Mas o Aedes continua a se alastrar e, em 1982, é encontrado em Niterói, no Rio de Janeiro, com índices de infestação considerados próximos daqueles que a OMS considerava alarmantes. Nesse ínterim, há um recrudescimento da febre amarela silvestre que chega às portas das cidades onde o Aedes aegypti já está instalado. E há um temor muito grande de reurbanização da febre amarela, temor que é aumentado quando o Jason Roberts contrai a febre amarela durante as filmagens na selva amazônica de Fitzcarraldo, o filme do Werner Herzog. Várias organizações especialistas destacam o perigo da reurbanização da febre amarela, defendem a necessidade de reconstruir a orquestração continental contra o Aedes aegypti. Há um congresso internacional em Belém para rever vários aspectos da doença, à luz da biologia molecular, da genética. Mas o resultado desse processo não foi a febre amarela urbana, foi o primeiro surto de dengue no país, em Roraima, em 1982. A doença, que tinha começado a figurar como ameaça complementar à febre amarela após as epidemias ocorridas em Cuba em 77 e 81, passa a ser a principal protagonista, especialmente depois da epidemia de dengue no Rio de Janeiro, em 1986 e 87, que revelou pela primeira vez também o Aedes albopictus, mosquito que vinha da Ásia, onde é vetor de dengue em cefalite japonesa e que entrou no Brasil através dos portos que exportavam ferro para o Japão. Nos anos 90, a tensão entre combater o Aedes aegypti e vacinar resolveu-se em favor da segunda estratégia. A vacina contra a febre amarela foi absorvida pelo Programa Nacional de Imunizações. Chegou a 16 milhões de doses, as crianças passaram a ser vacinadas e aí começaram a aparecer mortes ligadas à vacina, analisadas por comissões internacionais que verificaram que esses eventos adversos tinham a ver com processos que não se conheciam bem de interação do vírus vacinal com características de cada indivíduo. A vacinação universal foi cancelada, mas a equação risco-benefício continua a justificar vacinações em áreas de risco de febre amarela se o veste com protocolos bem mais rigorosos de vigilância. A questão, o risco da febre amarela urbana continua presente. Existem fortes evidências de que as respostas imunológicas à doença no homem são alteradas pela exposição a outros flavivírus, como o da dengue. Essa proteção cruzada é a principal explicação para o fato de não se ter urbanizado ainda a febre amarela. Tem novas tecnologias em campo, presentes no desenvolvimento de vacinas para dengue e febre amarela, e também tem grandes inovações tecnológicas no combate ao Aedes aegypti, que é hoje o transmissor da Zika, outro flavivírus, e da chikungunya, que é um vírus de outra família. Desde 2011, o projeto Aedes transgênico já liberou em municípios da Bahia milhões de machos que carregam gene fatal para as larvas, resultantes do cruzamento com fêmeas selvagens, levando à morte antes da fase adulta. é um projeto de uma empresa britânica, Oxitec, e a biofábrica criada por eles passou a ser capaz de produzir milhões de Aedes aegypti transgênicos, que é uma técnica usada desde os anos 50, para vários mosquitos. e os especialistas já verificaram que, na verdade, alterações do comportamento humano, mudanças do comportamento humano, podem resultar em redução muito mais eficiente do que intervenções baseadas no controle genético. A crise da Zika colocou em grande evidência uma outra estratégia de controle do Aedes aegypti, desenvolvida na Universidade de Monash, na Austrália, em parceria com a Fiocruz, e que consiste em transferir para os ovos do mosquito, por meio de microinjeção, a valbáquia, uma bactéria intracelular presente em 70% dos insetos do mundo, que é capaz de contaminar, não contamina os vertebrados, mas bloqueia a atuação do vírus nos mosquitos. Eles, ao se reproduzirem na natureza, passando a bactéria da mãe para o filho, até predominarem os mosquitos infectados, interromper-se, então, a transmissão da dengue, e supõe-se que de outros flavivírus. O Brasil é, hoje, referência no controle do Aedes aegypti, devido à importância do vetor na nossa história médico-sanitária. As populações brasileiras tornaram-se resistentes a várias classes de inseticidas. Há uma rede nacional de monitoramento que trabalha na definição de protocolos e estratégias de avaliação desse fenômeno, especulando-se que a criação em massa de Aedes aegypti transgênicos possa levar à disseminação da resistência. Os programas de controle centrados na utilização de inseticidas representam, atualmente, apenas uma vertente de ações ou programas mais abrangentes que envolvem ou deveriam envolver saneamento, educação e participação popular. Eu acho que, hoje, a gente está no pior dos mundos. As intervenções verticais desacreditadas por longo tempo, especialmente depois dos anos 80, quando se adotaram outros paradigmas na saúde pública que defendem ações horizontais, só que o nosso subsuis claudica e, ao mesmo tempo, em que as autoridades governamentais, agindo por razões muito mais clientelísticas do que qualquer outra, improvisam de uma maneira muito atrabalhoada os velhos esquemas verticais, botando exército nas ruas, entendeu? Tentando montar de uma forma muito ineficiente os mecanismos que funcionaram no passado contra o Aedes aegypti. Então, é uma situação muito confusa numa crise política, econômica e sanitária como a gente está vivendo hoje. Eu passo, então, a palavra à minha colega que vai falar sobre o Aedes aegypti do ponto de vista atual. Muito obrigado.